Oi pessoal, vamos continuar aqui a nossa história Vamos pegar pela tradução primeiro do Mário da Gama Cury Você lembra que o Giges tomou o poder na Lídia Matando o rei, desposando a rainha Dando início à hegemonia dos Merminadas Então aqui, no 14 Assim os Merminadas despojaram os Heráclidas do poder E passaram a exercê-lo Assumindo o poder, Giges enviou não poucas oferendas a Delfos Lá estão numerosas oferendas de prata mandadas por ele E além da prata, Giges consagrou inúmeros objetos de ouro Entre os quais, os mais dignos de ser lembrados São as crateras de ouro em número de 6 Elas pesam 30 talentos E estão guardadas no tesouro dos Coríntios Embora, na realidade, se trate do tesouro não do povo Coríntio Mas de Cipselus Filho de Aietion Então, Giges Mandava oferendas para o santuário de Delfos Ele mandava vários objetos de ouro Entre eles, crateras de ouro que pesam 30 talentos Que dão 960 quilos Uma cratera é isso aqui É um vaso para mistura de vinho e água Olha esse mapa aqui Aqui a Grécia A Ásia Próxima A Lídia Cadê a imagem? A Lídia Fica por aqui, tá? E o Giges Mandava entregar Oferendas para cá Delos Ou Delfos Onde ficava o santuário de Apolo Repara que Delos fica Bem Entre a Grécia E a Ásia Sendo visitada Por ambas Por ser um lugar Muito Procurado Pelo oráculo de Apolo E segundo Aqui o Que ela está contando Tesouros eram guardados lá Giges fazia isso Mas seguindo o exemplo De Cipsilus Corinto Esse Giges Foi o primeiro dos bárbaros Até onde podemos saber A mandar Oferendas a Delfos Depois de Midas Filho de Górdias Rei da Frígia Efetivamente Midas Também enviou Oferendas O trono real Onde ele Se sentava Para proferir Sentenças Que é admirável O trono Está no mesmo local Das crateras De Giges Esse ouro E essa prata Oferecidos por Giges São chamados Gigadas Por causa De seu doador O primeiro Bárbaro Ou Persa A mandar Tesouros Em Delfos Era Midas E da Frígia E o Midas Mandou O próprio Trono dele Para ser guardado E foi guardado Junto No mesmo local Onde Giges Depois Foi guardar Suas coisas Logo após Assumir o poder Ele também Como os outros Reis Conduziu Um exército Até Miletus E Esmirne E ocupou A cidade De Colofon Mas Giges Nada mais fez De notável Em seu reinado De trinta e oito Anos Nada mais direi Dele Portanto E falarei De Ardis Filho de Giges Seu sucessor Este Capturou Priene E invadiu O território De Miletus E foi durante O seu reinado Em Sardes Que os simérios Expulsos De suas terras Pelos Citas Nômades Foram para A Ásia E capturaram Sardes A exceção Da Cidadela Giges Da Lídia Enviou Invasores Para Miletus E Esmirna Esmirne Né E ocupou A cidade Embaixo De Esmirna Colofon O filho Do 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 Giges O Ardis Ele Capturou Priene Aqui Ó Priene Mais Ao sul Ainda De Colofon Tá Capturou Priene E invadiu Miletus Aqui ó Invadiu Miletus Né E foi durante O seu reinado Em Sardes Exerceu o reinado Em Sardes Que os Simérios Expulsos De suas Terras Pelos Citas Nômades Foram Para a Ásia E capturaram Sardes A exceção Da Cidadela Então O O Ardis Perdeu Sardes Né Pros Pros Simérios Tá Mas você vê que Essa linhagem Dos Giges Fazia Invasões Tomava Territórios Aqui Próximos Deles Smirna Miletus Colofon Sardes Né Ardis Fiz uma listinha Aqui ó Giges Né É Pai De Ardis Ardis Pai De Sadiates Sadiates Pai De Aliates Né A linhagem Dos Mérnadas No governo Dos Lídios Né Isso aqui é só pra gente não se perder Né São muitos nomes Ardis O Filho de Giges Reinou Durante 49 anos Muito tempo Né E foi sucedido Por seu filho Sadiates Que reinou Durante 12 anos Depois de Sadiates Veio Aliates Que guerreou Contra Siaxares Descendente De Deiocis E contra Os Medos Expulsou Os Simérios Da Ásia Capturou Os Mirna Colônia De Colofon Invadiu O território De Clasomena Mas aqui Ele não conseguiu O que desejava E sim Um grande desastre Dos outros feitos Em seu reinado Os mais notáveis Foram os seguintes Então ele Vai falar De um grande desastre Que aconteceu Com O Aliates Mas Antes Ele vai falar De feitos Notáveis Dele Aqui O O Aliates Lutou contra os medos Que ficam aqui Na média Expulsando Os Simérios Da Ásia Capturou Os Mirna Ali Os Mirna Colônia De Colofon E invadiu Clasomena Aqui Clasomenas Ele vai agora Falar um pouco Mais Dos Aliates Aliás Do Aliates Mais adiante Ele vai voltar A falar Dos Sadiatis O pai do Aliates Mas agora É Aliates Aqui Ele continuou A guerra Contra os Milésios Iniciada Por seu pai Pelo Sadiatis Eis a maneira Pela qual Aliates Atacou E se Tio Miletus Quando as Searas Intactas Quanto as Árvores E Searas Da região Todavia Ele As destruía E depois Regressava Ao lugar De onde Viera Pois Como os Milésios Tinham Domínio Do mar Seria inútil Para seu exército Sitiar a cidade Os Lídeos Não destruíam As casas Para que os Milésios Tivessem lares A partir dos quais Saíssem para plantar E cultivar Suas terras Pois assim Haveria os frutos De seu trabalho Para os invasores Destruírem Então olha O que Viu o que O Aliates Fazia com Os Miletos Aqui O Aliates Vinha daqui Ele Chegava Tocando Música Emitindo sons Aqui Para os Miletos Se trancarem Em suas casas Deixando Toda sua plantação Sem proteção Os É O exército De Aliates Destruia tudo Essas 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 Plantações Não destruíam As construções Não sitiavam Também a cidade Porque Miletos Está aqui Na No litoral E poderiam fugir Facilmente Então Os Lides Ficavam Fazendo isso Sempre Voltando a Miletos Para destruir As plantações E como os Moradores Os Milésios Continuavam lá Eles Replantavam Só para Mais para frente Tudo ser destruído Novamente O Aliates Conduziu a guerra Dessa maneira Durante 11 anos E nesse período Os Milésios Sofreram Dois Grandes Desastres Na batalha De Lemeneio Em seu próprio Território E no Vale Dos Maiandros Ao longo Desses Ao longo De seis Desses Onze Anos Sadiatis Filho de Ardis Ainda Governava Lídia E foi ele Que invadiu O território De Miletos Pois a guerra Foi iniciativa Sua Aqui A guerra Durou Onze Anos E Feita Iniciada Por Sadiatis E desses Onze Cinco Ele Fazia as invasões Aliás Seis Ele fazia as invasões E os outros Cinco O Aliates Filho dele Aliates Filho de Sadiatis Herdou a guerra De seu pai Nenhum Dos Jônios Ajudou A aliviar Os milésios Do peso Dessa guerra A exceção Apenas Dos Quianos Eles deram A sua Ajuda Por causa De um serviço Semelhante Que lhes Fora prestado Pois em tempos Passados Os milésios Haviam ajudado Os quianos Em sua guerra Contra os Eritreus Aqui ó Os jônios Da linha amarelo Não ajudaram Os milésios Quem ajudou Os milésios Contra os Lídios Foram Os habitantes De Kios Eles ajudaram Os milésios Porque uma vez Os milésios Tinham ajudado Eles Eles retribuíram A ajuda Foi na vez Que Kios Estava Em guerra Com Eritras Os Eritreus E os Milésios Os ajudaram Por isso Agora eles Resolveram Ajudar Os milésios Contra Os lídios No Do décimo ano Quando O exército Lídio Estava Incendiando As Searas Aconteceu O seguinte Fato O fogo Ateado As Searas E soprado Por um Vento Forte Atingiu O templo De Atena Chamada De Acessos Queimando Totalmente No momento Isso não foi Levado em conta Mas em seguida Após o retorno Do exército A Sardes Aliates Adoeceu Aliates É O filho De Sadietes Aquele que Herdou A guerra Adoeceu Porque eles Destruíram Deixaram O fogo Da queima Das plantações Atingiu O templo De Atenas De Atena Como sua doença Se prolongava Demasiadamente Ele mandou Consultar O oráculo Em Delfos Seja Conselho De alguém Seja Por seu próprio Desejo Para interrogar O Deus A propósito De sua doença Quando os mensageiros Chegaram A Delfos A Pitia A Pitia Recusou-lhes A responder-lhes Até que fosse Restaurado O templo De Atena Em acessos Em território Milésio Que os Lídios Haviam incendiado Você viu Que A Pitonisa Não aceitou Ser consultada Pelos Lídios Por causa Por causa Da destruição Do templo De Atena Em acessos Acessos Era uma pequena Cidade Nas vizinhanças De Mileto É uma forma Da população Resistir Às invasões Eu mesmo sei É o Heródoto Falando dele Que as coisas Se passaram Assim Pois ouvi O relato Dos próprios Delfios Os Milésios Acrescentam Que Periandros Filho De Cipsilos Sendo amigo Íntimo De Trasíbulos Tirano De Miletos Naquela ocasião Foi informado Da resposta Dada pelo oráculo A Aliates E mandou O mensageiro Levar A notícia A Trasíbulos Para que Dessa maneira Seu amigo Ficasse prevenido E fizesse Seus planos Trasíbulo Era tirano De Mileto Na época Das invasões Dos Lídios Um amigo Seu Periandros Ficou sabendo Do 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 Mandou Um mensageiro Contar Né Para Trasíbulo Para ele Se precaver Né Essa é a versão Dos Milésios Né É O que os invadidos Contam Que Os invasores Não conseguiram Consultar O oráculo Por terem Incendiado O templo De Atena Então Quando a resposta Do oráculo Foi transmitida A Liatis Este mandou Imediatamente Um arauto A Miletus Prontificando-se A fazer Uma trégua Contra As Íbulos E os Milésios Enquanto Reconstruía O templo Por que Enquanto Reconstruía O templo Porque Aí depois Reconstruía O templo Agradando A Pitonisa Aí ele ia Consultar O oráculo Em Delfos A respeito Da doença Dele E depois Ele ia voltar A invadir Os Milésios Assim O enviado Partiu Para Miletus Né Para fazer Essa Propor Essa trégua Mas Trazíbulos Exatamente Informado De todo O assunto E sabendo O que Aliates Pretendia Fazer Ou seja Uma trégua Temporal Uma trégua Depois de voltar A destruir Tudo Concebeu Concebeu O seguinte Plano Plano de Trazíbulos Mandou Trazer Para Ágora Todos Os gêneros Alimentícios Da cidade Tanto Seus Quanto Dos armazéns Particulares E ordenou E ordenou A todos Os Milésios Que bebessem E festejassem Juntos Quando Ele desse O sinal Ele fez E determinou Aquilo Para que Quando o Arauto De Sardes Visse Uma grande Quantidade De gêneros Alimentícios Empilhados E visse Os cidadãos Divertindo-se Pudesse Levar Essa Informação A Alietes E foi O que Aconteceu O Arauto Viu Tudo Aquilo Entregou A Trazíbulos A mensagem Que O Lídio O encarregava De levar E voltou A Sardes Tanto Quanto Posso Saber Foi Essa A causa Única Da Reconciliação Quer dizer Que houve Reconciliação Por causa Disso Porque O Alietes Ficou Sabendo Que Os Milésios Estavam Cheios De comida E bebida E festejando Realmente Alietes Supunha Que houvesse Grande penúria Em Miletos E que O povo Estivesse Reduzido A uma Miséria Extrema Entretanto Quando Seu Arauto Regressou Daquela Cidade Ele Ouviu Um relato Contrário A sua Expectativa E Assim Os Lídios E Milésios Puseram Fim A guerra E concordaram Em ser Amigos E aliados Em seguida Alietes Construiu Não um Mas dois Templo De Atena Em acessos E se Recuperou De sua Doença Foi Esse O desfecho Da guerra De Alietes Contra Trazíbulos E os Milésios Você vê Alietes Estava Ele estava Continuando A guerra Do pai Dele E ele Achava Que Estava Trazendo Miséria Para Os Milésios Talvez Para Escravizá-los Talvez Lídia Não tivesse Um grande Exército A ponto De entrar Em guerra Com Os Milésios Então Destruir As plantações Deles Para deixá-los Miseráveis E vulneráveis Numa guerra Ou então Domináveis Economicamente Talvez Até Escravizáveis Só que Não Eles Os Milésios Tramaram Para parecerem Que não Estavam Em penúria Talvez Até estivessem Mas reuniram Tudo que tinham E festejaram Dando a impressão De que estavam Com fartura Aí O Alietes Viu Quer saber Não está adiantando Nada Eu invadi Eu destruí Tudo Eles não estão Passando fome Eles não estão Se aproximando Da possibilidade De eu dominá-los Né Eles não estão Em penúria Né Precisando de Da alimentação Nossa A preços Altos Né Não Então Ele resolveu Fazer Acabar com a guerra Alietes Acabou A guerra Contra os Milésios Agora vamos aqui Pela Maria Aparecida De Oliveira Silva Assim os Mérnadas Tomaram a realeza Dos Heráclidas E passaram A detê-la E Giges Quando se tornou Rei Enviou Não poucas Oferendas A Delfos Mas uma grande Contidade De oferendas De prata Ele tem Numerosíssimas Em Delfos Além das de prata Ele ofertou Outras Incontáveis De ouro E o que é mais Digno de memória São as crateras Dedicadas Em número De seis E são de Ouro Essas Estão depositadas Entre os tesouros Dos coríntios Tem um peso De trinta talentos Medida de peso Helena Cada talento Equivalia A trinta e dois Quilos Então Trinta e dois Quilos Vezes Trinta Dá mais ou menos Aquilo que o O Mario da Gama Falou Quase mil Quilos Para falar a verdade O tesouro Não é do povo Coríntio Mas de Cípsilo Filho de Érion Havia diversos Tesouros Construções De várias Cidades Helenas Onde eram Depositadas Suas oferendas O Cípsilo Tirando de Corinto Filho de Lábida Um descendente Dos Baquíadas Que foram Depostos Por Cípsilo O nome Do tirano Deriva De Cípsile Que significa Caixa A mãe de Cípsilo Sofria de uma Deformação E por essa razão Não conseguia Casar-se Por causa disso Rompendo-se a tradição De endogamia Os Baquíadas Permitiram Que ela se casasse Com Etion Um desconhecido No entanto Quando Lábida Ficou grávida Ficou grávida Por temerem A presença De uma criança Fora de seus Padrões Seus familiares Planejaram Matá-la Então Depois de Dar a luz A seu filho Lábida Escondeu-o Em uma caixa Evitando assim Que seus Parentes O assassinassem Aqui está Etion Um homem desconhecido De Corinto Assim Giges Foi o primeiro Dos bárbaros Dentro Do que Nós sabemos Que dedicou Oferendas Em Delfos Depois de Midas Filho de Gordio Rei da Frígia Midas Segundo Pausanias Midas Foi o primeiro A habitar Em Ankira Atual Ankara Sendo portanto Seu fundador Midas Filho de Gordio Rei mítico Da Frígia Fundador Na cidade De Gordio Depois Deposou Sibeli Com quem Teve Midas Conta-se Que o rei Tinha um carro Com um nó O nó Gordio Que não se podia Desatar E que o comando Da Ásia Estava destinado A quem o desatasse Séculos Mais tarde Quando da invasão De Alexandre O Grande Este cortou O nó Com sua espada E recebeu O comando Do Império Asiático Tal episódio Ficou conhecido Como O nó Gordio A Frígia Fica localizada Na Anatólia Na região Da Ásia Menor Homero Na Elíada Narra que a Frígia Era uma cidade Bem edificada Os Frígios Foram aliados Dos Troianos Na guerra Contra os Helenos Também Midas Ofertou O seu trono Real No qual Sentava E proferia Sintensas Que era digno De ser contemplado Esse trono Encontra-se Precisamente Onde estão As crateras De Giges Esse ouro E essa prata Que Giges Ofertou São chamados Pelos Delfos De Gigadas Por ser O epônimo Do seu doador Depois Depois de começar A governar Invadiu Com seu Exército Milito Cidade localizada Na Ásia Menor Cujas atividades Comerciais Destacaram-se Em sua Em toda a sua Região Pois estabeleceu Relações Comerciais Com o sul Da Península Itálica Então Giges Invadiu Milito E Esmirna Recapturou A cidade De Colophon Nenhum Outro Grande Feito Foi realizado Por ele Enquanto Reinou Por 38 Anos E deixamos Isso Para trás Deixamos Isso Para trás Você vê Tanto tempo Governando Fez nada Ah Falando ainda Da De Milito Como Milito Sofreu Com os Lídeos Estabeleceu Relações Comerciais Com o sul Da Península Itálica Com a Trácia Local Em que foram Fundadas Colônias E principalmente Com o Egito Onde foi Criado Um posto Comercial Em Náucrates No delta Do Rio Nilo Também Invadiu Esmirna Cidade Da Ásia Menor Situada Na região Do Mar Egeu Era uma Das mais Importantes Da Liga Iônica Estrabão 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 Da obra No livro Onze Da obra Geografia Conta que Esmirna Também era o nome De uma Amazônia Que fundou Várias cidades Na Ásia Menor As principais Foram Éfeso E Esmirna E capturou A cidade De Colophon Cidade Helena Da região Da Lídia A mais Antiga Das que Formavam A Liga Iônica Com intensa Atividade Comercial E conhecida Pela sua Riqueza É Os helenos Ou os gregos Ocupavam Algumas Cidades Que ficavam Na Ásia Próxima E aqui Está falando De Giges Que As Ocupava Tomando O poder Delas Deixamos Isso Para trás Porque Já Lembramos Muitas Coisas Sobre ele Depois De Giges Incluirei A memória De Ardis Filho De Giges Esse Capturou Priene E invadiu Mileto Todo mundo Invadiu Mileto Na época Quem que foi Rei dos Sardianos Os Simérios Que haviam Sido expulsos Pelos Citas Nômades Chegaram A Ásia E capturaram Sardes Exceto Sua Acrópole Ardis Ardis Rei que ficou Marcado Por ter perdido O domínio De Sardes Para os Simérios Capturou Priene Cidade situada No vale Do rio Meandro Vizinha Mileto Foi dominada Pelos Lídios No século Sétimo Ardis Foi rei De Sardes Mas Perdeu Esse Poder Para os Nômades Para os Simérios Os Simérios Eles tinham sido Expulsos Das suas Terras Pelos Nômades Nômades Exímios Cavaleiros Os Citas Nômades Habitaram A região Da Ásia Conhecida Por Cítia Tinham O hábito Do Nômadismo Cuja Atividade Principal Era o Pastoreio Só deixando Claro O que Aconteceu Os Citas Nômades Expulsaram Da Sítia Os Simérios Que Também Tiraram De Sardes O poder De Ardes Esses Nômades Tomaram Sardes Menos Acrópole Dela Acrópole Parte mais alta Da cidade Onde se localizava A Ágora Com suas Construções Públicas E edifícios Religiosos Um local De reunião Dos cidadãos E Ardes Reinou Por 49 Anos E foi sucedido Por Sadietes O filho De Ardes Que reinou Por 12 E após Sadietes Aliates Tem uma Citação Embora Heródoto Lhe atribua 12 Atribua 12 A Sadietes Documentos Documentos Nos levam A datações Que indicam Que Sadietes Reinou Na Lídia De 625 A 625 A 625 Anos Aliates Aliates Guerreou Contra Siaxares Siaxares Rei dos Medos Destacou-se Pela aliança Que fez Com os Babilônios O que O que Possibilitou Dominar O Império Assírio A partir De Então Obteve Poder Suficiente Para Controlar Mesopotâmia E Diversos Reinos Que Circundavam O Rio Alis Estabelecendo Sua Fronteira Com A Lídia Então Alites Guerreou Contra Siaxares Descendente De Déjusis Déjusis De origem Persa Foi o Primeiro Rei Dos Medos E Contra Os Medos Expulsou Os Simérios Da Ásia Capturou Esmirna Que Foi Colonizada Por Colophon E Invadiu Clasominas Pelo Mário Da Gama Ele Capturou Esmirna E Invadiu Colophon E Não Que Colophon Era Um Homem Que Capturou Esmirna Que Colonizou Esmirna Capturou Esmirna Colônia De Colophon Ah Não É É Ali Capturou Esmirna Que Era Era Do Colophon Mesmo Então Então Eu Entendi Errado Aqui E Invadiu Clasominas Após Isso Ele Não Terminou Como Queria Mas Sofreu Um Grandioso Desastre O O Dejus Persa Foi o Primeiro Rei dos Medos Clasominas Cidade situada Na Ásia Menor Que Fazia Parte Da Liga Iônica Composta A Liga Por Doze Cidades Mileto Mios Priene Éfeso Colophon Libido Teos Clasominas Eritra Fosseia E as ilhas De Kios E Samos No Maregê Os Feitos Que Se Mostraram Enquanto Esteve No Poder Mais Dignos De Serem Contados Foram Estes Do Aliates Guerreou Contra Os Milésios Uma Guerra Herdada De Seu Pai Sadiates Depois De Marchar Contra Mileto Sitioa Do Modo Como Se 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 Para Que A Plantação Estivesse Madura No Campo Invadiu-a Com Seu Exército Nesse Exato Momento Avançou Com Seu Exército Sobre O Som De Cirínges Arpas Flautas Agudas E Graves Quando Chegou A Região Milésia Não Derrubou As Edificações Dos Campos Nem Nem Incendiou Nem Arrombou Portas Deixava Em pé Na Região E Ele Para Que Destruísse Árvores E Plantação No Campo Retornava Ao Local Pois Os Milésios Dominavam O Mar De Tal Sorte Que O Cerco Não Era Um Trabalho Para O Exército O Lídio Não Derrubou As Casas Por Isso Para Que Os Milésios As Tivessem Porque Eles Saíram Saíram De lá Para Semear E Trabalhar Na Terra E Ele Mesmo Teria Algo Do Que Aqueles Produziram Para Apelhar Quando A Invadissem Os Lídios Invadiam Mileto Não Matavam Ninguém Não Destruíam As Casas Eles Saqueavam A Produção E Destruí Aquilo Que Eles Não Queriam Mais Com Intuto De Reduzir Os Milésios A Inanição Fazendo Isso Guerreou Durante Doze Anos E Nesses Anos Surgiram Dois Tipos De Grandes Derrotas Em Limeneio Quando Combatiam Por Essa Região E Na Planície De Maiandro Limeneio Região De Mileto Planície De Maiandro Rio Da Caria Perto De Mileto Durante Alguns Meses Alguns Desses Seis Anos Sadiatis Filho De Ardes Ainda Governava Os Lídios E Ele Também Invadiu Com Seis Exército No Momento Exato A Região Milésia Foi Ele Que Começou Essa Evasão Que Durou Onze Anos Pois Sadiatis Esse Também Estava Engajado Na Se Seguiram A Seis Aliates Filhas De Sadiatis Guirreou Como Antes Foi Mostrado Por Mim Na Guerra Que Herdou De Seu Pai E Sustentou A Vigorosamente Nenhum Dos Iônios Prestou Ajuda Aos Milésios Durante A Guerra Que Não Os Kios Os Únicos Esses Estavam Defendendo Por Estarem Retribuindo Um Feito Semelhante Pois Também Antes Os Milésios Prestaram Ajuda Aos Kios Durante A Guerra Contra Os Eritreos No Décimo Segundo Ano Quando O Campo De Trigo Estava Sendo Incendiado Pelo Exército Por Que Essa Guerra Durou Onze Anos Só Porque No Décimo Segundo Ali Estava Incendiando O Campo De Trigo Quando Algo Aconteceu O O O O O O O O Como O Campo De Trigo Rapidamente Foi Incendiado Foi Levado Com Força Pelo Vento Que Atingiu O Templo O Templo De Atena Não é Tempo É Templo E o Que Foi Levado Com Força Não Está Dizendo O que A gente Viu Pelo Mar Da Gama Que Foi O Fogo Templo De Atena Que É Chamada A Céssia A Céssia Não O nome Da Cidade Onde Fica O Templo De Atena Que Foi Incendiado E Completamente Queimado Vamos Ver Aqui Atena 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 A Céssia Depone Muda Cidade De Acesso É Nesse instante Não Deu Importância Ao Fato E Quando Partiu Com Seu Exército Para Sardes Ali 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 Atis Ficou Doente Porque Sua Doença Havia Se Prolongado Enviou Mensageiros Para Consultar O Oráculo De Delfos Quer Por Ter Sido Aconselhado Por Alguém Quer Tenha Parecido Adequado Enviou Para Perguntar Ao Deus Sobre Sua Doença Quando Eles Chegaram Em Delfos Apitia Disse Que Não Proferiria O Oráculo Antes Que O Templo De Atena O Que Foi Incendiado Na Região Milésia Em Acesso A A Cidade Vizinha A Mileto Eu Mesmo Sei Por Ter Ouvido Que Assim Aconteceu Em Delfos Os Milésios Acrescentam A Isso Tais Coisas Que Periandro Filho De Cípsalo Sendo Próximo De Trasíbulo Ao Ser Informado Sobre Oráculo Havido Para Aliates Enviou O Mensageiro Para Anunciá-lo Para Que Ficasse Prevenido E Deliberasse Sobre A Situação Presente Periandro Ficou Sabendo Do Oráculo Do Que A Pitonisa Disse Pro Aliates Periandro Mandou Um Recado Pro Trasíbulo Dizendo Olha Ele Está Doente E Pediu Uma Ajuda Consultou Oráculo Delfos E Não Teve Nada Não Teve Nada Porque Ele Destruiu Incendiou O Templo De Atena Os Milésios Contam Que Aconteceu Assim E Aliates Assim Que Foram Transmitidos Esses Fatos Imediatamente Enviou Um Arauto A Mileto Querendo Fazer Uma Aliança Contra Zíbulo E Os Milésios Durante O Tempo Em Que Fosse Construir O Templo Aliates Já Que Não Conseguiu Nada Do Oráculo Ele Foi Propor Uma Trégua Com Trasíbulo E Os Milésios Eu Vou Reconstruir O Templo Depois Que Eu Reconstruir Eu Vou Consultar O Oráculo Perguntar O que Eu Preciso Fazer Para Melhorar De Saúde Vou Fazer Vou Melhorar E Vou Voltar Atacar Vocês Então O Enviado Foi Para Mileto Mas Trazíbulo Claramente Informado Sobre Todo O Discurso E Ciente Sobre As Ações Que Alites Tinha A Intenção De Praticar Tramou O Seguinte Que O Alimento Fosse Dele E De Qualquer Particular Na Cidade Que Alimento Vírgula Fosse Dele De Qualquer Particular Na Cidade Vírgula Ordenou Que Esse Todo Fosse Trazido Para Ágora E Depois De Ele Sinalizar Que Nesse Momento Todos Bebessem Cantassem E Dançassem Uns Com Os Outros E Trazíbulo Fez E Proclamou Isso Por Causa Desses Acontecimentos Para Que Então O Arauto De Sardes Quando Visse Uma Grande Quantidade De Alimento Acumulada E Os Homens E E E E E E Alegrias Anunciasse Isso A Alietes Essas Coisas De Fato Ocorreram Pois Como Arauto Viu Aquilo Contou E Trouxe As Cartas Do Lídio Para Sardes Atrazíbulo Como Eu Mesmo Me Informei A Reconciliação Não Correu Por Outro Motivo Pois Alietes Esperava Que Houvesse Uma Forte Carência De Víveres Em Mileto E Que O Povo Estivesse Reduzido A Extrema Penúria Ele Ouviu Quando O Seu Arauto Retornou Palavras Contrárias Ao Que Ele Imaginava Depois Disso A Reconciliação Concretizou Entre Eles E Nesse Momento Foram Amigos E Aliados Uns Para Os Outros E Aliates Construiu Dois Em vez De Um Templo Em Acesso E Restabeleceu Se Da Doença Assim Foi A Guerra De Aliates Contra Trazíbulo E Os Milésios Paramos 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 Aqui Pelo Waterfield There 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 How The Merna Die Deprived The Heraclida Of The Rullership Of Lidia And Gained It From Themselves Como Os Heraclidas Tomaram Poder Na Lidia Os Merna Silver He Delicated A Huge Amount Of Gold There Enviou Bastante Ouro Além Da Prata The Six Golden Bowls Delicated By Him Are Particular Particular Worth Mentioning Golden Bowls Crateras De Ouro They Wait Thirty Talents And Stand In The Corinthian Treasury Tesouro Coríntio Our Thoughts Strictly Speaking It Is Not The Treasury Of The Corinthian People As A Whole But Of Cypselus The Son Of Yetion Tesouro Coríntio Não É Do Povo Coríntio É De Cypselo As Far As We Know Giggs Was The First No Greek To Delicate Offerings At Delphi Since The Frisian King Midas The Son Of Gordias Had Done So O Midas Foi O Primeiro É Não Grego A Enviar Tesouro Pra Delphi For Midas Made An Offer In To Of The Throne On Which He Had Used To Seat To Deliver Verdicts On Legal Matters And In A Wolf Seeing And In A Wolf It Can Be Found In The Same Place At Giggs Balls O Merado Dutra Chamando As Pessoas Pra Irem Pra Delfos Pra Ver Tesouros Desses Reis The Delphian Call The Gold And Silver Which Giggs Delicated Giggian After Its Delicator It Is True That During His Reign Giggs To Attacked Miletus And Zmirna And Took The City Of Colophon Tomou A Cidade De Colophon But He Achieved Nothing Else Of Significance During The 38 Years Of His Kingship So I Will Say No More About Him Beyond What I Have Already Said I Move On Now To Ardis Sardis Was Giggs Son And Succeeded Him To The Kingdom Ardis Captured Captured Priene And Attacked Miletus And It Was During His Rule In Sardis That The Cimmerians Who Had Been Driven Out Of Their Homeland By The Numeric Scytians Reached Asia And Captured All Of Sardis Except The Acrópolis Sardis Atacou Capturou Priene Atacou Mileto Mas Perdeu O Comando De Sardis Pros Simérios Sardis Reign Lasted Forty Nine Years And Then His Son Sadiatis Succeed Him And Reign For Twelve Years Ah Eu Tem uma tradução ali que a gente viu antes que fala Uma fala de vinte e cinco, outra fala de menos anos, né? Sadiatis 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 Who fought a war against the medis under Siaxaris Sadiatis 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 clasomina a todos medas did not turn out there as he wished in fact he suffered a major defeat otherwise the most notable achievements of his reign are as follows liatis lutou contra os medes expulsou os cimérios da ásia cimérios que tinham tomado sardis de ardes mas aliatis conseguiu expulsar os cimérios simérios da ásia né e aliatis também tomou esmirna atacou clasomina aliatis né he inherited from his father a war between lydia and miletus this is how he used to conduct the invasion of malaysian territory in the siege of the city he would invade at the time when the crops were high when his troops marching to the sound with his troops marching to the sound of windpipes harps and treble and bass bass ridge pipes when they reached milaysian land they left all the houses in the countryside standing throughout the territory without raising them or burning them or the crops not burning them or breaking into them instead they would destroy the fruit trees and the crops as plantações and then return home the point is that the milijians controlled the sea and so the lydian army could achieve nothing by a siege né por que que os lydios não cercavam os milésios né tiveram que fazer estratégia de acabar com a alimentação deles the reason the lydian king did not raise their houses was to ensure that the milijians would have a base from which they could set out to sow seed and work the land so that he as a result of their work would have some way to hurt them during his invasions para que ele tivesse alguma forma de atacá-los né feri-los durante as invasões this is the way the lydian king conducted the war from 11 years during this time the militias suffered two major defeats once in a battle in their own territory at limineo and the other time on the plain of the meander river for six of the eleven years sadiatis the son of ardis was still the lydian ruler and it has and it was he who invaded milijian territory each year in fact he had been the one who had started the war with miletus miletus but for the next five years it was aliatis the son of sadiatis who carried on the war as i have already explained he inherited the war from his father and he put a lot of energy into it all out of all the union greeks none except the kians helped the milisians with the burdens of this war in doing so they they were repaying them for a similar aid because some time earlier the milisians had supported the kians in their war against the elitraceans elitraceans aliatis continuou a guerra do pai contra os milésios milésios foram ajudados pelos kians here is an account of an for an event which happened to take place in the twelfth year of the war while the crops were being burnt by the army as soon as the crops were a light the wind drove the flames on to a temple of atina called the temple of atina of accessus which caught fire and burned to the ground at first no account was taken of it but later when the army was back in sarges aliatis became ill the illness went on for for rather a long time and so perhaps because he had been recommended to do so or perhaps because he himself taught taught it was a good idea he sent emissaries to delphi to consult the gods about his illness when the man reached delphi however the feature the picture refused to let them consult her until they had rebuilt the temple of atina which they had burned down at accessus in miletus a picture não iria ajudá-los até que eles reconstruíssem o templo de atina em acessos em mileto i know that this is what happened because i heard it from the delphians but the milisians had certain details they say that perianda the son of cypselus who was a very close guest friend of trasibulus the tyrant of miletus at the time heard about the response the oracle had given alietis and sent a messenger to tell trasibulus about it to enable him to plan for forthcoming events with foreknowledge periandro tinha ouvido o oráculo que o alietis ouviu que o periandro tratou de avisar o tirano de mileto that then is the milesian account o relato milésio as soon as alietis received the report from his emissaries emissaries he sent a herald to miletus uma propósito uma trégua because he wanted to arrange a truce não enviou um herald não um arauto né de miletus because he wanted to arrange a matrégua a truce with transibulus and the milicians for however long it would take to build the temple so the man set off for miletus meanwhile armed with reliable advance information about the whole business and with foreknowledge of what alietis was going to do trazíbulo já sabia da proposta de trégua que o alietis manda então o trazíbulos preparou para receber aquele arauto trazíbulos o trazíbulo devise o seguinte plan ele tinha toda a comida que estava na cidade se fosse seu ou se fosse para cidadãos ordinários cidadãos brought brought into the city square then he told the militants to wait for his signal which would let them know when to start drinking and making marry with one another trazíbulos did this and gave these instructions in order to ensure that the herald aralto from sardis would report back to alietis about the huge stockpile of foods he had seen all about how people were living a life of luxury and this is in fact exactly what happened when the herald had seen all this and once he had given trazíbulos the message the legion king had told to deliver he returned returned to sardis and as I heard it the end of the war occurred for this reason and no other the point is that alietis expected to be a severe shortage of food in militus and he thought that the people would have been ground down to a life of utter hardship and then the report the herald gave on his return from militus contradicted these expectations his after that they interred into a peace treaty with each other according to which they were to be friends and allies also alietis built not one but two temples to Athena in accessos and recovery from his illness this is what happened during the war alietis fought with the militians and trazibulus paramos aqui